Essa parte aqui, pessoal, aonde eu tô fazendo um vídeo pra vocês, que é onde foi feito as folhas, tá? Que é onde as folhas velhas, folha retirada. E também foram retiradas também os cachos, né? De essas plantas, né? Recentemente, tá? Aqui mesmo foi tirado um cacho recentemente, tá? Aqui também foi tirado outro cacho recentemente aqui, tá? E ela vem até chegar aqui nessa medida. Aí depois, ela começa a afinar, né? Conforme ela vai crescendo, né? Então essa aqui é o corpo da palmeira, que nós chamamos de tamareira, tá? Aqui você pode plantar, pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem colocar as orquídeas aqui, nesta região, que vai ficar muito legal aqui. A orquídea, ela te dará muito bem. Lembrando que a orquídea, ela não tira nenhuma substância e nenhuma vitamina de outra árvore. Ela se alimenta do ar, pra quem entende de orquídea, sabe o que eu tô falando, tá ok? Isso aqui é o corpo da nossa palmeira, tá bom, pessoal? Então tá aí, mais um vídeo, né? Feito de maneira especial. Agora nós vamos mostrar, em breve, o tronco da palmeira, tá ok? Tá aí, um abraço, cuida com Deus e até o próximo vídeo pra vocês. Tchau.